TV Máfia Azul, a melhor TV de torcida organizada do Brasil. Oferecimento Unicor 5 Estrelas, a Universidade Celeste que está lado a lado com você para realizar os seus sonhos. Cursos presenciais e à distância, venha você também fazer parte desse time. Unicor 5 Estrelas. Cursos presenciais e à distância, venha você também fazer parte desse time. Cursos presenciais e à distância, venha você também fazer parte desse time. Cursos presenciais e à distância, venha você também fazer parte desse time. Agora eu quero revoltar, agora eu quero revoltar, torne sua deficiência, venha você também fazer parte desse time. Cursos presenciais e à distância, venha você também fazer parte desse time. Cursos presenciais e à distância, venha você também fazer parte desse time. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL